Eu tenho 50 em sale. Eu tenho 50 em sale. Eu aposto nos gols na capa, se queres. O Kai está em sale. O Kai está em sale. Pois está, mas eu só jogo 20 cabas. Tenho 61 cupons. Tinha 33, tenho 61. Eles saltaram 3. 4. A sério, não vi por baixo de nenhum. Eles saltaram todos para aí. A sério. Não saltes. O best. O best. O best. O best. O best. Eu acho que não venho a ver. Estão a guardar aqui. Ele chegou aqui. Olha ai, sai deles. É, era ai. Não sei. Mas olha... Eu quero comer o caminho para fazer comida. Eu quero panades e croquete. Estou indo pra frente, Sérgio! Estou indo pra frente, Sérgio! Estou indo pra frente! Estou indo pra frente! Estou indo pra frente! Ok! Skype! Se eu quero que você seja a R.T., eu não posso jogar! Eu não tenho Zeus Eu tenho, olha 4 4 4 É pois tem Manda print Eu tenho Zeus, eu tenho Onde que ele já viu Manda print Gamebot Watch Dogs The laser Olha, olha, olha Recorded Rapaz, tu gravaste Como isto a gravar, tipo Nós estamos a jogar contra este, estamos a fazer free loses, mas é mesmo para os baniros Tipo, sabes o que é que, nós estamos ao b-shop, ele vira-se assim Nós estamos a ganhar ele Next round you will cry Fez ace de rifle O Watch Dogs É verdade E agora estamos aqui E agora estamos aqui E agora fez este rifle, chega a nossa frente com uma laser Bombas GG O Kaman está tipo aí sozinho para ele, para ele matar Olha ele ali Ai não é parceiro E ele estava a QFK Estava a desligar o MBX Olha o outro MBX Olha o outro MBX Carago Naquela idade, ai a tobeira Matei o Snipeou e não me matou GG, desde uma chata ganho com isso Tu gravaste nós a morrer Foi instantâneo Subiram 3 Ou 4 Ou 4, já não sei Mas acho que foi só 3 Um 3 ainda bem, é assim que nós morremos É um Steel Fox Oh Likil, fica da calado Fica da calado, que se eu te quiser achar Tem um 8, tem um 8 Esse querido é Likil Não 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 é aquela, é aquela Freestyle Eu tenho um, eu tenho um Officer Unlimited Mas não é este O Nudo é essa e ir para o nosso quadro, tudo bem? Tudo bem Está aqui ninguém Tem um Radar Lian Eu não consigo Estás bem, calma Queres ver? Assim que eu não postei o Radar vão ver Eu vi um lá para cima Estou gravaste ou camas? Oh sé, estás a ver o Likil Vamos lá em cima Em cima É um Radar Ah Easy 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 Que easy, é assim mesmo O Likil Devias ter visto, oh Gustavo Os dois campados lá em cima, do Rum Purs Rum Chega a dar um Likil O que é? Quem falou todo? É impossível fazer tudo o que ele já fez. Está aqui, está aqui, está aqui! Está aqui no back! Está aqui no back! Ah, ok. Olha, até me vou deixar matar. Não deve ter que estar aqui a dizer que tu me disseste, quem éramos nos torres, nos torres amigos e isso. Depois tu me disseste. Mas mete com as... mete com a... Não. Desculpa. Você não é um hacker. Para onde? Para onde? Com mapa. Com mapa, Risma. Com mapa, Risma. Com mapa, Risma. Com mapa, Risma. É impossível! Eu ganhei muito rápido. Pois? Ele snipou. Com mapa, Risma é impossível. Como é que tu sabes quando é que o gajo vai saltar? Porque é impossível. É impossível. É impossível. Tipo, tu não tens a noção de quando é que ele vai saltar. Oh my god! Acabrámos... Nunca tens o timing para sniper ali. Nunca. Recorda-te. 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 Juro-te, meu. Eu devias ter visto agora. Esse gajo está banido, meu. Está banido, esquece. Nós estamos a gravar tudo. Vocês vão ver no vídeo. Tu gravaste-me a morrer ou acaba não? É impossível. Alguém snipe-arte a saltar no Rupus Room. Tu não tens o timing para isso. Não tem. Pois sai, Paulo. Cheguei aqui. Não tens o timing. Tu não sabes para onde é que uma pessoa vai saltar. Estou 12-3, meu. Estou 12-3, meu. Estou 12-3, meu. Ainda bem que estamos a gravar, assim. Eu vou ficar mesmo visto de modo. Guilherme. Ai, olha aqui no Beco. No Beco. É que tipo eu não odeio a Trini, Guilherme? Ou reservas? Agora deixa-me ver quando for o radar. Quando for o radar... Está aqui. Ganhamos. E não se eu fico a ganhar. Ainda é melhor. Agora digam todos assim. Digam todos assim. Good luck.